O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais, e aquele que não tem, será tirado até o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. O justo habitará no monte santo O justo habitará no monte santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Caríssimo diáconos, irmãos e irmãs No dia em que comemoramos a memória de São Padre Pio de Piotretina O Senhor quer nos falar algo E também provocar o nosso coração De qual maneira e de como devemos Viver o nosso cristianismo, a nossa fé Se você viveu bem a liturgia de ontem, do domingo Jesus propõe duas realidades para cada um de nós Buscar a sabedoria do alto Ou a sabedoria deste mundo A sabedoria do alto Nos garante a vida eterna A sabedoria deste mundo Nos tira da vida eterna E hoje também O Evangelho e também a primeira leitura Nos fala algo muito importante A primeira leitura nos fala A convicção De que a amizade de Deus vale mais que tudo E o Evangelho nos fala o seguinte É necessário iluminar O discípulo deve iluminar o mundo Esta foi a missão De São Padre Pio de Piotretina Iluminar o mundo E esta luz De Padre Pio continua A irradiar Nos tempos de hoje Não a luz própria dele A luz de Cristo Que reflete Em sua vida E é isso que nós devemos buscar Na vida Deste grande homem de Deus O homem do altar O homem do confessionário Que jamais procurou Chamar a atenção para si O que o Evangelho Nos falou ontem Quando os discípulos Estavam discutindo De quem seria o primeiro lugar Os discípulos Não estavam compreendendo O que Jesus estava ensinando O começo do Evangelho de ontem Dizia que Jesus estava Ensinando Os discípulos Mas os discípulos Não compreendiam O que o Senhor Estava falando Porque o coração deles Estava Impregnado Da sabedoria Deste mundo Por isso Estavam discutindo Quem seria o primeiro lugar De quem seria o primeiro lugar E Padre Pio nos mostra Hoje Que ele jamais Procurou Chamar A sua atenção Para si Mas ele Quis ser usado Por Deus Para ser um grande Farol No mundo De hoje Daquela época Mas também de hoje Olha O que o Papa Paulo VI Falou Três Anos após A sua morte Veja que fama Ele alcançou Diz o Papa Paulo VI Que clientela mundial Reuniu em torno De si Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha De meios? Não Mas porque rezava A missa Humildemente Confessava De manhã E de noite Era um homem De oração Era um homem De sofrimento Dia 20 De fevereiro De 1971 Três anos Após a sua morte Papa Paulo VI Diz isso Deste homem Porque rezava Porque era humilde Porque confessava Porque era um homem De oração E de sofrimento A sabedoria Do alto Busca Fazer a vontade De Deus Não busca Os privilégios Deste mundo Não busca As regalias Deste mundo Não busca Não é Ter ali O prestígio Que este mundo Pode nos dar Mas o grande Homem de Deus A grande Mulher de Deus Busca Se assemelhar A nosso Senhor Jesus Cristo Foi isso que Padre Pio Buscou E porque Deus escolheu Este homem Para reviver Em seu corpo A sua paixão Olha só Que interessante Padre Pio Não teve só A graça De receber Os estigmas Mas também De realizar Milagres Prodigiosos Olha só Ressurreições Curas de câncer De paralíticos De cegos Mas porque Não brilhava A sua própria luz A luz de Cristo Ele entendeu Qual era o seu apostolado Não é Iluminar Com a luz de Cristo Quem você tem iluminado Mas e qual luz Você tem iluminado A sua própria luz Ou a luz De Cristo Porque se for a sua própria luz Não vai atingir Pessoa alguma Não vai Produzir fruto Nenhum Porque Nós Mesmos Nós mesmos Não podemos Dar nada Se não for o reflexo Da luz De Cristo É o que o evangelho Está nos falando No dia de hoje O discípulo deve iluminar Este mundo Mas pela luz de Cristo Termino dizendo o seguinte Só pode fazer Nós só podemos fazer As obras de Cristo Se nós iluminarmos Com a sua luz É o lumen Christi Luz de Cristo Que ilumina o mundo Não a minha luz A minha luz só ilumina Se for o reflexo Da de Cristo Sou luz sobre o candelabro Quando represento O mais aproximadamente Possível O modo de ser De agir De pensar E de falar De Jesus Os santos São aqueles Que melhor Refletem A luz de Cristo É isso Que o evangelho A primeira leitura Nos fala No dia de hoje Os santos São os que mais Refletem A luz de Cristo E essa santidade Não está longe De mim Essa santidade Não está longe De você Olhemos Para este homem De Deus Chamado Padre Pio De Pio Tretina Levantado por Deus Para iluminar Um mundo Um mundo em trevas Que o Senhor Nos dê esta graça E sejamos cheios Do Espírito Santo Para provocar Este mundo No bom sentido Para voltar A luz A luz de Deus Feche os seus olhos Um breve momento Peça o Espírito Santo Agora de Deus Sobre o seu coração Sobre a sua vida Sobre a sua história Sobre tudo aquilo Que hoje você está vivendo Talvez você está vivendo Uma crise De fé Como na época De Padre Pio Ele foi levantado Porque o mundo Estava vivendo Uma crise de fé Perda de sacerdócio A igreja Em crise Deus levanta este homem Para ser este luzeiro Sobre o candelabro Meu irmão Meu irmão Peça ao Senhor A graça De que você possa Iluminar Através do seu testemunho Mas com a luz De Cristo E esta luz É dada a nós Pela graça Do Espírito Santo De Deus Peça agora Meu irmão Peça minha irmã Agora com as suas palavras Em seu coração Senhor Eu quero ser A exemplo Deste homem de Deus Padre Pio Que iluminou Este mundo Com a sua luz Meu irmão Você pode realizar isso Você pode viver Esta graça Se somos humildes E façamos A vontade de Deus Vem Espírito Santo Sopra sobre nós A tua graça Nos batiza No Espírito Santo Para que sejamos Estes luzeiros Na vida de tantas pessoas Que nós vamos encontrar No dia de hoje Durante esta semana Senhor Que não sejamos Estéreis Mas sejamos Homens De santidade De busca diária De confissão De eucaristia De adoração Senhor Faça da nossa vida Um grande luzeiro Um grande farol Vem Espírito Santo De Deus Cantemos Pedindo o Espírito Santo Sobre nós Sobre as nossas vidas Sobre o nosso coração Levanta o seu braço E peça Peça com fé A nós descei Divina luz A nós descei A nós descei Divina luz E em nossas almas Em nossas almas Acendei O amor O amor O amor De Jesus Em nós Em nossas almas Acendei O amor O amor O amor O amor De Jesus Mais uma vez A nós descei Divina luz Peça esta graça Sim, não tenha medo De pedir esta graça Sobre você A nós descei Divina luz Em nossas almas Em nossas almas Acendei O amor O amor De Jesus Em nossas almas Acendei O amor O amor O amor De Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado